O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, já está no Egito para participar presencialmente da COP27. E ele comentou que o Brasil é um exemplo de políticas públicas contra o aquecimento global. Vamos ver a reportagem. Em seu discurso na COP27, no Egito, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil ainda tem desafios ambientais a superar, como o desmatamento ilegal na Amazônia, a falta de saneamento e os lixões a céu aberto. Ele destacou, no entanto, que o país implementou diversos programas e políticas públicas nos últimos anos na direção de uma nova economia verde. O marco do saneamento, dos resíduos sólidos, o lixão zero, recicla mais, floresta mais, escolas mais verdes, programa metano zero, renovar frota mais verdes e o plano ABC. E um destaque especial para o Campo Limpo, programa de reciclagem de embalagens defensivas agrícolas com índice de 94%, bem acima da Alemanha e da França com 70% e Estados Unidos com 30%. Indicador que demonstra a sustentabilidade da atividade agrícola convencional mais regenerativa do mundo. O ministro também falou sobre a importância do mercado regulado de crédito de carbono para o país. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. Trouxemos para a COP do Clima, para a COP 27, o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólico e solar devido a políticas de incentivo e um exemplo para o mundo. Com energia excedente, poderemos produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. E, mais uma vez, somos parte da solução do alimento à energia limpa.